Ficam perguntando, quando a gente faz uma palestra, quando a gente faz um workshop, dá um curso, sobre a verdade da lei do retorno. Tanto se falou naquele filme, no livro O Segredo, tanto se falam em teorias da lei do retorno, do poder do pensamento. Olha, não tem como comprovar nada disso de forma eficaz, científica, mas uma coisa é certa. Todo mundo que reclama de tudo, todo mundo que põe defeito em tudo, critica as pessoas ao seu redor, não compartilha um elogio, não compartilha um sorriso, um abraço, algo realmente que faça bem as outras pessoas, não é feliz, não é feliz. Porque é preciso que você compartilhe a felicidade para receber a felicidade. Aquela história de querer colher o que você não plantou. Então, quem reclama toda hora de tudo, tudo tem defeito, nada está bom, o trabalho não está bom, a comida não está boa, a casa não está boa, os amigos não estão bons, o amor não está bom. Essa pessoa nunca vai estar em paz consigo mesma, nunca vai estar bem com ela, e isso vai gerar uma insatisfação, uma energia negativa tão grande que ela só vai atrair gente chata, só vai atrair problema, enfim, eu acredito nisso. Acredito que se você parar de reclamar por pelo menos 24 horas, eu acho que a sua vida muda para melhor. Pensa nisso e seja feliz.